Eu hoje venho e estou volta Para cantar a descerrada, dizem-me o que eu quero Porque o verbo não me tome, que venha que não há frigo Porque o verbo não me tome, que venha que não há frigo Que venha que o homem que queira cantar comigo Que venha que o homem que queira cantar comigo Não há homem sem razão, que queira cantar com ela Não há homem sem razão, que queira cantar com ela Quem tem medo, vou para o cão, ou então uma cadela Quem tem medo, vou para o cão, ou então uma cadela Lá vês-te com a cantoada, só para me fazer esquisar Lá vês-te com a cantoada, só para me fazer esquisar Sempre por tudo e por nada, não falas da tua família Sempre por tudo e por nada, não falas da tua família Essa família vulgar, tomaras tu pertencer Essa família vulgar, tomaras tu pertencer Não andavas a ladrar A quem não podes morder Não andavas a ladrar A quem não podes morder Tenho que te responder Mas não vais ficar sangrado Tenho que te responder Mas não vais ficar sangrado É porque ouvi dizer Que o teu pai morreu danado É porque ouvi dizer Que o teu pai morreu danado É verdade que morreu O homem mais meu amigo É verdade que morreu O homem mais meu amigo Porque tua mãe lhe mordeu Não sinto-te o que até nem digo Porque tua mãe lhe mordeu Não sinto-te o que até nem digo Dá-me cá a tua mão Se a queres então cá está ela Dá-me cá a tua mão Se a queres então cá está ela Nunca mais chamo cão Nem eu te chamo cá dela Nunca mais chamo cão Nem eu te chamo cá dela Com a guitarra a trinar Neste fato tão antigo Com a guitarra a trinar Neste fato tão antigo E quem quiser pode cantar A desgarrada comigo Quem quiser pode cantar A desgarrada comigo Para já estou eu aqui E podes querer sou alguém Para já estou eu aqui E podes querer sou alguém Que não tem medo de ti Nem de ti Nem de ninguém Que não tem medo de ti Nem de ti Nem de ninguém O que tu queiras dizer Não julgues que mete medo Porque sempre ouvi dizer Quem serra o amor cedo Porque sempre ouvi dizer Quem serra o amor cedo Que resposta é nada boa Tu deves sabê-lo bem Que resposta é nada boa Tu deves sabê-lo bem Quem não se roua é pessoa O que não interessa a ninguém Quem não interessa a ninguém A tua graça é tão pouca E ter mais não há maneira Sempre que abres a boca Entramos com saia-sneira Sempre que abres a boca Entramos com saia-sneira Não me deves censurar Vem bem, não estamos a sós Não me deves censurar Vem bem, não estamos a sós A gente antes de falar Devemos olhar para nós A gente antes de falar Devemos olhar para nós Já que tu falas assim Diz baixo que ninguém ouça Já que tu falas assim Diz baixo que ninguém ouça Porque não gostas de mim Minha boneca de loiça Porque não gostas de mim Minha boneca de loiça Nesta vida alegremente Além de pai e de mãe Nesta vida alegremente Além de pai e de mãe Eu gosto de toda a gente E sempre que me trocai Vamos chorar nesta hora Que não discutimos mais Vamos chorar nesta hora Que não discutimos mais E vamos pela vida fora De ser dois amigos que há Minha boneca de loiça Ter dois amigos que há Minha boneca de loiça E vamos pela vida fora Dê dois amigos que há Minha Boneca de loiça Obrigado.